Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou falar os dias que não vai ter vídeo aqui no canal E vou falar porque, então se vocês quiserem assistir Vem comigo, não sai daí, solta a vinheta Então galerinha, já deixa o like Se inscreve no canal e aperta a sininho de notificação, tá gente? Então, eu vim falar aqui o dia que vai ficar sem vídeo E o porquê que vai ficar sem vídeo Mas eu vou gravar tudinho pra vocês, tá gente? É, então Eu vou dizer aqui pra vocês Ó, a gente tá de visão nova com a minha mão E o outro vídeo Tá Ela falou no outro dia Um beijão e até o próximo vídeo Mentira Então vamos Gente, por que eu vou ficar sem vídeo esses dias? Por quê? Porque eu vou viajar Ai meu Deus Você vai ficar feliz uma porque você vai viajar Por quê? Por quê? Por causa de Eu vou viajar, ela não tem internet Gente, sabe que eu vou poder gravar Tipo, eu vou poder gravar pra vocês Sem nada Tudo misturado Por quê, gente? Por quê? Eu vou pegar a minha tia Eu vou pegar a minha tia Gente, eu vou pegar a minha tia Eu não sei se eu vou poder gravar Eu vou tentar gravar pra vocês Tá bom? Então Lá não tem internet Eu vou poder gravar só uma coisinha Dando um oizinho pra vocês Lá na casa da minha tia Porque lá tem internet Eu vou pra casa da tia Certão, minha mãe Certão Na casa da minha avó Tá bom Tá bom, gente Então Lá não tem Não tem internet Então eu não vou poder estar postando pra vocês Mas os guias que não vai ter vídeo Vai ser Dia 13 Dia 14 Dia 16 E dia 18 É dia Dia 13 Dia 14 Gente Eu vou Tô vendo uma coisa aqui Eu acho que eu fiz errado Tudo certo, gente Tudo certo, tá? São esses dias mesmo É dia 13 14 16 16 Tá bom E Vou gravar tudinho pra vocês E vou postar quando eu chegar Eu vou dia 13 É dia 13 Hoje É dia 12 Ontem eu não postei vídeo Porque Ontem Ontem eu tinha que estar postando esse vídeo Mas Jamile Por que você não postou Porque Porque Eu Eu tava tentando Eu tava tentando ver Porque Eu fiquei naquela coisa assim Eu ia ou não ia Ia ou não ia Eu não sabia se eu ia ou ia Aí eu vou sim Gente, tá Eu ia hoje Mas tinha que ver umas coisas Umas coisas assim E ver se dava pra Para eu ir E aí Deu certo E eu vou E eu vou amanhã Gente Então Vai ficar sem vídeo Esses dias Porque lá não tem internet Mas eu vou gravar Tudinho pra vocês E vou postar o dia que eu chegar Eu vou chegar dia 18 Tá, gente Eu vou chegar Eu vou vir dia 18 Vai ter muitos Muitos vídeos lá Eu vou tentar Ainda mais eu vindo Vai ter muito Vlog Mas eu vou Vim Eu vou Vim Ah, gente Gente Eu vou tentar gravar Eu vou levar esse tripé Esse tripé O suporte dele Está No tripé maior Que o meu Ó Dá pra fazer várias coisas Que eu não mostrei No outro No meu último vídeo Eu não testei Porque Tava muito correndo Eu tinha que ver Se eu ia Ou eles não iam Aí chegou Eu nem sabia Se eu ia ou não ia Ficou tudo Errado Ó Ele tipo maluco Minha mãe Fala Que ele tipo maluco Ó E vem Nisso daqui Para colocar aqui E aí você roda Tá bom Gente Eu vou levar esse tripé Porque o tripé maior É muito grande Para me levar E eu vou Só tomar Eu vou levar E eu vou levar esse Do suporte E que é bom De levar assim Na mão Quando eu tiver Aqui em casa Eu gravo com esse Mais fácil Então Foi esse o vídeo É esses os dias Que vai ficar sem vídeo Tá Eu vou levar esse Esse tripé Eu vou levar esse tripézinho Mas Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham Entendido os dias Que vão ficar sem vídeo Mas depois do dia 18 Eu vou voltar Eu não Gente Eu não sei Se vai dar Para me postar Dia 18 O dia que eu vou chegar Porque dia 18 Vai cair numa Gente Eu tô Aqui Eu tô vendo Que imagina Que vinha Dia 18 É quinta Quinta Dia 18 É quinta E quinta Não tem vídeo Então tipo Eu vou ficar Dia 13 14 15 16 17 18 Uma semana lá Imagina Não sei Tá Minha gente Mas eu vou ficar Uma semana lá Não sei o que eu tô mostrando Minha gente Vou ficar uma semana lá Então os vídeos Os dias que não vai ter vídeo É Tem vídeo Terça Quinta Sábado E domingo Quatro dias Da semana E E E Gente Não vai ter vídeo Nesses dias Porque Vamos na internet Para postarmos Os nossos Queridinhos vídeos Para vocês Assistirem Né No celular No celular Em qualquer Mas Espero que vocês Seguem É Gente Não venham No canal Nesses dias Porque Não vai ter vídeo Pode ver Os meus Os meus Outros vídeos Aqui Mas Um beijão E até O próximo vídeo Que vai sair Gente Eu tô tão triste Tão triste Porque Esse é o meu último vídeo E amanhã Eu vou para as férias Eu não vou gravar O que vai na minha Rujão Porque só vai roupa Porque lá Não tem nada Tá Eu tô muito feliz Eu vou Gente Eu vou gravar muitos Vlogs Para vocês Tinha um papel Mostrando os dias Para mim não errar Mas Um beijão E Até Outra semana Gente Lembrando Se der para mim Postar algum vídeo Antes Porque lá tem internet E eu posso fazer Um vídeo Tá E tentar postar Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo